Na manhã desta sexta-feira, uma importante reunião foi realizada aqui na Câmara Municipal do município de Sorriso e reuniu os presidentes dos principais municípios do Médio Norte aqui do estado de Mato Grosso. Nova Mutu, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Nova Uberatã e Guarantã do Norte, juntamente com o presidente do município de Matupá, estiveram aqui na Câmara Municipal para debater algumas medidas que são necessárias para os próximos dias. Metas para esse ano de 2021 e também 2022 que irão trazer benefícios para toda a população. Uma delas está relacionada à duplicação da BR-163, um ponto importantíssimo e que vem sendo cobrado pela população. As autoridades estão sendo pressionadas há muito tempo para que tomem uma atitude em relação a isso. Até porque a Rota do Oeste, que já deveria ter realizado as obras, até o momento não iniciou dentro desse trecho que abrange esses municípios dos presidentes que estão aqui na Câmara Municipal do município de Sorriso. Outro ponto importante está relacionado ao consórcio Telespires, que realiza os atendimentos da saúde em todo o estado de Mato Grosso. Muitos pacientes desses municípios são encaminhados para a capital Cuiabá, ou Várzea Grande, Sinop, enfim, municípios que atendem a demanda do estado, a demanda municipal e a demanda do estado, através de procedimentos, exames eletivos e também de urgência. Através dessa reunião, algumas novas medidas foram traçadas, como, por exemplo, os procedimentos serem realizados também aqui no Hospital Regional de Sorriso, no Hospital Regional de Sinop, para que encurte essa distância e os pacientes não necessitem mais ir até Cuiabá, onde alguns dos principais procedimentos, os procedimentos mais complexos, são realizados. Outras medidas também relacionadas à economia e educação foram tratadas aqui durante essa reunião. Durante todo o dia, os parlamentares ainda vão continuar reunidos em reuniões extraordinárias, fechadas, para discutir algumas medidas, algumas situações que foram pontuadas pelo Poder Executivo destes quatro municípios. tchau, 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 tchau.